Viver a violência doméstica, a Polícia Militar de Minas Gerais tem uma companhia independente. Um trabalho muito bacana e que atua no combate ao crime contra a mulher. Vamos ver. Esta é uma cena que está cada vez mais comum. O índice de violência contra a mulher aumenta a cada dia e protagoniza os noticiários. Uma crise de ciúmes de um jovem de 21 anos acabou mal aqui no bairro Céu Azul. Duas mulheres grávidas, brutalmente assassinadas, quase no mesmo horário por homens violentos. Rubens Sebastian Blaze, segundo a polícia, golpeou a ex-companheira. Eliane descobriu que estava sendo traída pelo marido e decidiu se separar. Ele não aceitou. E começou a me agredir. Me agredia verbalmente, me agredia fisicamente. Aí eu fui levando por causa do meu filho que tem paralisia cerebral. Eu pensava que eu não podia, por eu ser muito nova, eu pensava que eu não ia conseguir. Não ia conseguir porque eu não tinha trabalho. A vítima conta que mesmo antes de pedir a separação, ela já era agredida. Ele agredia e depois pedia desculpa. Falava que ia mudar, falava que não ia fazer que me amava, ajoelhava, levava flores pra mim. Cansada de tanto sofrimento, decidiu procurar ajuda. Apoio de um amigo, de um parente, de alguém pra conseguir ir pra frente e conseguir largar. De acordo com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a criação da Lei Maria da Penha contribuiu para o aumento de denúncias de violência contra a mulher. De janeiro a junho deste ano, de acordo com a Central de Atendimento Disque 180, foram mais de 35 mil casos de denúncias de violência doméstica e familiar. 2.688 denúncias de tentativa de feminicídio. A Polícia Militar tem uma companhia independente de prevenção à violência doméstica, que vai muito além de uma ocorrência policial. Desde que a vítima concorde em ser atendida pela Polícia Militar, a partir desse momento, ela é acompanhada, ela é monitorada, bem como o agressor. Também é feito o encaminhamento dessa vítima para os diversos órgãos da rede de atendimento, para um atendimento psicológico ou para o Ministério Público. Ela é orientada a deslocar-se até a delegacia para representar contra o agressor quando ela ainda não fez. Então nós damos todo o suporte para que realmente ela venha a sair dessa situação de violência. Além do Serviço de Proteção à Violência Doméstica, oferecido pela PM, as vítimas em Belo Horizonte contam com a ajuda de profissionais, que oferecem atendimento psicossocial e acolhimento, no Centro Especializado de Atendimento à Mulher Bem-Vinda e na Casa Tina Martins. O buscar ajuda, ele nunca... é uma etapa que acontece de uma hora para outra, né? Ele é sempre um processo, então a gente também trabalha com esse processo, porque é um diferencial que a Tina tem de outros formatos de política que a gente inclusive acolhe sem a denúncia registrada pelo boletim de ocorrência, né? Então a gente consegue fazer o acolhimento e trabalhar para que aquela mulher se sinta fortalecida o suficiente para registrar o boletim de ocorrência. O nosso olhar é com muita esperança, principalmente baseado nos casos bem-sucedidos que nós temos. Poder participar da retomada da rotina dessas mulheres é gratificante e não tem preço. Bem, eu tenho opinião formada sobre essa política pública e vou expor a minha opinião até agora em três pilares. Peço licença para quem discordar. Primeiro pilar, não progressão de pena para bandidos condenados pela Lei Maria da Penha. Uma lei que altere imediatamente isso. Praticou crime em Lei Maria da Penha, não pode haver progressão de pena. Quinze anos? Quinze anos. Isso é inconstitucional. Então que a lei determine isso e que os ministros do Supremo Tribunal Federal entendam que a vida é maior do que a Constituição Federal da República. Porque para os senhores e para as senhoras que são ministros do Supremo, é muito fácil dizer o que é bom e o que é ruim, porque os senhores não sentem na pele o que está aqui embaixo. Então, primeiro ponto para mim, não progressão de pena para quem pratica crime contra a Lei Maria da Penha, nesse caso. Primeiro ponto. O segundo ponto, importantíssimo, reforço imediato na estrutura de acolhimento das mulheres que são vítimas da Lei Maria da Penha. Seja ela no Bem Vinda, na Tinamar, estrutura, dar condições financeiras para que elas possam se sustentar. Sobretudo aquelas mulheres que precisam abandonar os seus lares com seus filhos e serem acolhidas pela rede de atendimento. Dinheiro. Não é conversa fiada, é dar dinheiro, dar estrutura financeira para que eles possam se sustentar. E o terceiro mais importante de todos é acreditar que quando o cara ameaça, quando ele diz que vai fazer, mulher, ele vai fazer. A segunda chance pode custar a sua vida. Os dois primeiros é responsabilidade do Estado. O terceiro é a sua responsabilidade. Desde que a Companhia Independente foi criada em novembro de 2017, a polícia atendeu 4.163 mulheres. Foram realizadas 14.145 visitas a vítimas e autores e testemunhas de violência doméstica. Um trabalho que traz aí uma resposta rápida. Mas precisamos de mais investimentos por parte do poder público para que esse crime possa receber cada vez mais investimento. Dinheiro, dinheiro, recurso financeiro e recurso humano. Para que esse crime possa sim ter a estatística cada vez mais diminuída. E que, acima de tudo, o Brasil pare de ser um país que cria lei, mas que não veja o resultado dessa criação na execução direta cumprida.